Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma A vida não para Se um belo é belo não habitará Jamais os corações leões cheios de medo Se na verdade o oculto mostra mais e mais Amor vive em silêncio o meu decreto Cada dia que passo sem sua presença Sou um presidiário cumprindo sentenças Sou um velho diário perdido na areia Esperando que você me leia Sou pista vazia esperando aviões As velas do Mucuripe Vão sair para pescar Vou mandar as minhas mágoas Para as águas fundas do mar Ninguém mais Como ninguém jamais te amou Ninguém jamais te amou Te amou Ninguém mais Ninguém mais te amou 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 Eu preciso, eu preciso de você A mão que toca um violão Se for preciso faz a guerra Não é difícil acordar calado Se na calada da noite eu me dano Quero lançar o que tu diz humano Que é uma maneira de ser escutado Esse silêncio todo me atordou Assim como o oceano Só é belo como o ar Assim como a canção Só tem razão se se cantar Assim como uma nuvem Só acontece se chover Assim como o poeta Só é grande se sofrer Toda vez que eu olho o espelho Vejo um rosto madro e feio É que estou ficando velho demais Velho demais Já não vejo quem eu via Já não corro atrás do dia I'm sailing wide behind Like a breeze Over troubled water I will leave me now I will leave me now Eu te amo calado Como quem ouve uma sinfonia De silêncio e de luz Eu queria tanto lhe dizer Da minha solidão, da minha solidez Do tempo que esperei De um modo insulícito Virar Impávido que nem Mohamed Ali Virar o que eu vi Apaixonadamente como Peri Virar o que eu vi Eu te amo Mun Illustrator O meu Deus É que eu Eu te amo Eu te amo Ai